o vídeo de hoje é sobre como utilizar o aplicativo do instagram no windows 10 bem, vocês já sabem que o aplicativo do windows 10 do instagram ele não permite a gente fazer o envio de fotos diretamente por aqui, a não ser as fotos que você tire aqui com a câmera, mas tem como fazer para você enviar as fotos que estão no seu computador para o aplicativo do instagram, deixa eu começar aqui, eu separei umas fotos, coloquei nessa pasta, são essas fotos aqui e vou fazer o envio delas aqui para o instagram, tem dois formatos aqui diferentes, tem o png e tem o jpg, vamos enviar essa aqui, então o que eu vou proceder, vou clicar aqui com o botão direito do mouse, clico aqui em compartilhar, escolho o instagram, aguardo o instagram abrir, escolho se vai ser na minha história ou se vai ser no meu feed, vou escolher o feed aqui, aqui nesse botão aqui embaixo eu posso melhorar aqui a resolução, mas ele já está toda ela aqui dentro, posso clicar aqui em avançar agora escolho, se eu quero aplicar algum filtro ou não, aí fica seu critério tá, depois eu clico em avançar, e agora eu posso escrever aqui uma legenda para essa foto se você está gostando desse vídeo deixa aquele like, inscreva-se no canal e ative as notificações e fazer as marcações aqui e depois compartilhar, vamos ver aqui no feed, ok ela foi compartilhada ela já está aqui no meu feed, vamos fazer de novo com essa png aqui ó, então botão direito do mouse compartilhar, aliás eu vou fazer diferente com essa daqui, ao invés de fazer esse processo eu vou dar dois nós clicar rapidinho na foto e vai abrir aqui o meu editor de fotos e aqui no meu editor de fotos na verdade não é um editor, é um visualizador de fotos eu clico aqui em compartilhar escolho o Instagram espero o Instagram abrir e o mesmo processo posso escolher aqui agora na história só que aqui ele não deixa mexer no tamanho da foto posso aplicar aqui os negocinhos aqui pode mexer nisso aqui posso utilizar isso aqui concluo posso escrever alguma coisa depois concluir e depois enviar pronto está lá preciso compartilhar aqui agora concluir e pronto já está na minha história do Instagram vamos lá mais uma coisinha legal aqui está vendo se por um acaso sua pasta de fotos de imagens aparecer dessa forma o que você pode fazer para resolver isso aqui clica uma vez com o botão direito do mouse em cima dela clica em propriedades e depois clica na aba personalizado e depois clica na aba imagens se tiver subpastas seleciona essa opção e clica ok e agora quando você abrir a pasta está vendo ele abre uma miniatura da pasta aí fica fácil você identificar a foto que você quer utilizar então vou enviar a última só para a gente concluir o teste de envio de fotos ok colocar lá no feed ó essa aqui já deu para mexer no tamanho dela avanço eu não vou aplicar filtro nenhum e compartilho então beleza 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 agora vamos lá a um outro caso legal aqui que precisa né de fazer envios é o caso das mensagens então vou clicar aqui nos direct né no ícone da mensagem vou escolher alguém aqui dos contatos para fazer um envio e aqui como que eu vou fazer o envio da imagem né aqui na câmera a gente volta para aquele caso posso fazer um envio da foto aqui da câmera aqui posso fazer aquelas frescorinhas todas tal e fazer o envio mas o intuito desse vídeo é mostrar como ver fotos do computador correto que já estão salvas então eu vou clicar aqui nesse ícone que parece um quadro de uma paisagem e aqui ele abre essa tela é essa tela aqui agora ela está abrindo rápido mas a primeira as primeiras vezes tá em que eu abri essa janela ela ficou cinza aqui onde está o rolo da câmera e essa parte aqui ficou tudo branco e demorou tá para poder aparecer a imagem e o rolo da câmera ali então se por um acaso ele aparecer cinza aqui e branco aqui aguarde um pouco que ele vai aparecer em breve tá vai demorar um pouco vai aparecer aqui o rolo da câmera e agora quais são né as pastas né que ela disponibiliza para você fazer o envio das imagens são todas as fotos que estão na sua pasta imagens são essas pastas aqui geralmente as pastas em que você acaba fazendo o download das fotos da sua câmera da sua câmera da sua câmera digital do seu celular ou até mesmo a da webcam do seu computador tá no caso do webcam do computador é esse aqui o rolo da câmera aqui eu posso clicar escolher qualquer uma das outras pastas tá que ele tem para poder fazer o envio então vou clicar nessa pasta aqui eu tenho essas fotos vou enviar essa foto aqui aí eu clico nessa setinha para cima e ele já mandou então esse usuário já está recebendo essas imagens aqui deixa ver se tem mais alguma coisa deixa eu mandar mais uma então eu acredito que seja só isso se você ficou alguma dúvida tem algum comentário deixa aqui aqui embaixo nos comentários os comentários agradeço por ter assistido acesse também o instagram né do imagem na teia que é o instagram.com barra imagem na teia ela disse por ter assistido e até mais e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto